Onde estão minhas renas? Será que estão aqui fora? O que? Uma casa do Frozen aqui? Oh, oh! Tá chovendo hoje! Oh, oh! Oh! Ho, ho, ho! Esse é o tipo de Papai Noel dançarino. Oh, oh, oh! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Esse é o tipo de Papai Noel dorminhuco. Todo lugar que ele encontra, ele quer dormir. Oh, oh! Cansado? Hum, sofá! Acho que eu vou descansar um pouquinho. Ho, 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 ho! Papai Noel! Oh, minha querida! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Esse é o Papai Noel mal-humorado. Mais uma casa. Tô cansado dessa vida. Essas crianças que vivem atrás de mim, puxando minha roupa e ainda puxam minha barba. Oh, até minhas renas estão cansadas. Então, eu acho que eu tenho que me aposentar. Vou deixar aqui e vou embora. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Esse é o tipo de Papai Noel esquecido. Ele sempre esquece de tudo. Oh, ho, cheguei na casa da Manoela. Oh, mas será que é a casa da Manoela? Oh, não. Ah! Essa é a casa da Liv e da Lara. Eu tô lembrando dessa árvore. Ih! Cadê os presentes? Eu esqueci os presentes! Oh, oh, oh! Feliz Natal! Eu já volto. Ho, ho, ho! Esse é o tipo de Papai Noel atrapalhado. Onde é que eu tô? Ho, ho, ho! Tem uma escada aqui. Ho, ho, ho! Onde é que eu tô? Ho, ho, ho! Oi, oi, oi! Tem buraco aqui nessa casa? Ho, 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 ho! Oi! Onde é que eu tô? Onde estão minhas redas? Será que estão aqui fora? Tem uma casa do Frozen aqui? Ho, ho, ho! Tá chovendo hoje! Ho, ho, ho! Ho, ho! Então, eu não vi a piscina! Ho, 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 ho! Então, galerinha, esses foram os tipos de Papai Noel. Um ótimo Natal a todos e... Tchau!